Ufa! Mal consegui! Oh, não! Parado! Não tem pra onde ir! Merda! Sem munição! Eu disse, fique aí! Renda-se! Desta vez a sorte não tá do seu lado! Hum, vamos dar uma olhada! Que porra é essa? Oh, droga! Você errou, filho da p... Que car... O que tá acontecendo? Oh, nossa! Esse deve ser o meu dia de sode! O link está na descrição! Escuta, cair ele! Nasce, hein? Nananana, nasce! Vale, dale! Tiro de... Tiro de... Tiro de unas nunca antes vistas! Ok? O sea, nunca antes les tiraron vangas tan perfectas como las que le van a caer agora! Estos aí... Tuki... Aí, rápido! No, me toque! Não! Vou jogar contra... Não só jogar contra, amiga! Mantenha, 3pipe! Mantenha, 3pipe! Vá um pedaço de grau! Andam, pipe, e vou, Martínez, pero... FM, estúpido! CHERRALO! INSOPORTALE! DIOS MÍO BOLUDO! Pode vir 3 pipes e 1 só rampa? Pode ser? Vai vai vai! Rusha ele, rusha ele Rusha ele, mano O outro? 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 Como o orto, mas eu coloco você, tudo bem? Bem, bem, tudo bem. Eu deixo que estou por banear, amigo. Saludos, eh? Que? Não, não. Que? Permiso. Querés bailar? Avizame, boludo. Pedime a mão. Não, não. Não, não. O Ferrari que se comeu esse boneco. Vou matar o de Taxi, não. Colta. Amigo, que merra? Foi Jota, foi Jota. Corre! 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 Toma, estúpido. Toma! 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 Pistolas! Hertz! Hertz! Dovaca! Tienen pistolas! PISTOLAS! Que dovaca! Mabonco! Dovaca! 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 RETRASADO! Acabando me atiro! Estamos 4B amigo! No, no, no tires nada! No me toquíes mogolico de mierda! Hijo de puta! La concha de tu madre! Hijo de mi puta! Dejé de yo! Maté! La concha fue tan mala la FB! Ojo a otro la vi! Porque esta raro esto! Oh! Esta caverna! Oye! Tijota! La concha puta de tu madre! No puso ni idea! Idiota! Se re lorto! No había tirado nada Marzo! No había nadie acá! Me parece que es allá! Me parece que es allá! No! Niño! No! 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 O que é que faz? O que é que faz? Me está cagando tiro. O que é? Que te venha em metal, bolo. Que ase? Que ase? Me estava cagando tiro. Cando canto isso. Que non se pode volver, bolo. Se o escuchaste. Lire. Muriou. Muriou. C4. Muriou. Me cae sem parar. Não, eu moro. Não, não, essa voz me encantou, amigo. Estão os quatro falando, amigo. Quando eu vou colocar uma frase? Uma caverna. Não será, capa. Não será, não será. Você quer esse FB Tetris? Estirou a Huawei, estirou a Huawei CT! Olha a merda! Olha a merda! Para matar? Não! Não! Ah, faltou uma mais! Medio, meio, meio, dois, meio. Olha como me prende a fuego! Não! Não! Uma bola! Olha! Ah, gato, de novo. Sim, eu peguei o melline. Sim, eu peguei o melline, entendeu? Não, eu peguei o melline. Ah! Eu peguei o que eu peguei. Me caiu todo! Eu peguei o que eu peguei. Não! Vamos para mais. Vamos para mais, velho. Vamos para mais. Vamos para mais. Mori a ver. Mori a ver. Não, não tem mais isolado esse anime. Bem, bem muito. Climpei em lag e, além disso, não se me caiu o interno e pude jogar 3 rodas em seguida, amigo. Ah, Javi. Segui. Segui, segui. Segui, segui. Segui, segui. Segui, segui. Segui, segui. Segui, segui. Uuuu. Negrito para vos, Negrito. Ya, ya, lo que juega chuculú, bro. Fosa, fosa. No, no, a la derecha. A la derecha, a la derecha, Jota, Jota, a la derecha. Bem, 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 bem. Lo que te cuesta tartamudear. Y si, mogólico, no soy tartamudo. Ja, 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 ja ja, ja, ja. 1 Se lhe acabam de tirar.